Mais um dia muito especial para o esporte paranaense. Grandes nomes estiveram no Museu Oscar Niemeyer para acompanhar a apresentação oficial dos atletas selecionados para o Programa Talento Olímpico do Paraná, tendo como horizonte os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio em 2020. Com direito a vídeo institucional, apresentações de coral e número de dança, o evento mostrou parte de todo o trabalho e resultados obtidos. Depois, a assinatura do contrato do TOP 2018 com a presença de atletas e autoridades garantindo 1.600 bolsas entregues a atletas de 38 modalidades olímpicas e 18 paralímpicas. Para os selecionados, mais do que nunca, é um incentivo para carimbar o passaporte e brigar pelo pódio no Japão. É uma grande oportunidade porque, querendo ou não, vai ajudar muito você viajar mais, conseguir um apoio melhor para se preparar melhor não só para os torneios internacionais, como para os nacionais também, né? Porque ano que vem começa o ciclo paralímpico e, querendo ou não, a gente vai estar lá buscando a vaga para a Paralimpíada de Tóquio em 2020. Sempre é muito bom poder contar com um apoio como o TOP, assim, num estado onde oferece essa oportunidade de a gente poder estar se envolvendo e só treinando, focando no nosso objetivo. Desde 2011, quando o programa foi criado, o TOP atendeu mais de 7 mil atletas e treinadores e disponibilizou um investimento de quase 25 milhões de reais. Números que mostram que o programa é um sucesso e o esporte paranaense agradece. É o maior projeto de incentivo ao esporte estadual, né? O Paraná está de parabéns por esse projeto e, com certeza, nós atletas agradecemos que a gente consegue, com esse incentivo, se dedicar muito mais tempo ao esporte. Então, esse incentivo é fundamental para nós. Muitas vezes, essa dificuldade dos atletas em ter o talento, em ter habilidade, em não ter a oportunidade, é o que mata o sonho de muita gente. E eu acho que a gente só está fazendo isso. O principal é deles, o talento, a benção de Deus de poder estar fazendo isso. Nós só estamos dando um mero incentivo, que o Estado não faz mais do que a obrigação de fazer isso. O foco, a partir de agora, para os atletas, é intensificar os treinamentos e, claro, garantir a vaga aos Jogos de Tóquio. A experiência ajuda bastante nessa hora, mas cada edição que passa a gente percebe que o nível técnico vem ficando cada vez maior, então a conquista da vaga também fica mais difícil. Mas estamos aí, estamos com chance boa de classificar para mais uma. Com certeza esse projeto, o top, ele vem para salvar nossa vida, né? Porque a gente sabe qual é a realidade do esporte brasileiro. E graças a Deus a gente tem o top aqui no Paraná para nos ajudar e nos colocar para frente, nos colocar para conseguir resultados pelo Paraná, pelo nosso Estado e pelo Brasil. Que o Estado do Paraná é um celeiro de talentos, não resta dúvida. Então, boa sorte aos futuros campeões. Tóquio é logo ali. É isso que é as palavras, pão trânsito.